Notícias que circulam nas redes sociais em alguns veículos de comunicação nos dão conta que o presidente interino do Brasil pretende usar os canais TV Brasil, rádio e agência de notícia da empresa brasileira de comunicação para atender a distribuição de cargos em seu governo provisório. Isso é muito alarmante e muito preocupante porque a TV Brasil é o único canal de televisão do país que não está voltado para o mercado, é a única televisão que tem um jornalismo independente, diverso e abrangente, é a única televisão que tem interesse em mostrar a diversidade da arte e da cultura do povo brasileiro num país desse tamanho com 200 milhões de pessoas, é fundamental que exista um canal que nos comunique um com os outros livremente, independente, sem nenhum outro interesse que não seja informar o povo brasileiro. É preciso que a gente não se surpreenda, a gente deve ficar atento e atuante, não devemos ficar paralisado pela surpresa, vamos para as ruas, vamos nos manifestar. O presidente da TV Brasil e dos demais canais da empresa brasileira de comunicação foi nomeado, deve permanecer no cargo por quatro anos. A TV Brasil não deve ser usada como um canal de distribuição de interesses políticos para não transformá-la num canal igual aos demais que a gente tem à disposição para nos desinformar. Eu peço a todos que, assim como eu, não estão a favor dessa situação, dessa distribuição, dessa destruição da estrutura do Brasil, especialmente na área de formação, que se atentem e que se disponham a lutar para que a gente continue com o espaço da liberdade que conquistamos até agora. Obrigado.